Uma das missões que nós aprendemos aqui, junto com os missionários redentoristas, quantas coisas a gente aprende com as missões, mas uma delas é o acolher. Aquela frase que nos acompanham já há muitos anos, o acolher bem também evangelizar, porque o acolher é o acolher com amor, é o acolher com verdade, e o acolher sem tantas ilusões de que a gente vai mudar a vida, fazer grandes transformações. Sim, mas a gente pode fazer isso a partir de um bom acolhimento. O escutar hoje em dia, nessa caminhada, nessa trilha que vamos nos deparando com a vida, é a dificuldade que as pessoas têm de escutar. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de escuta. Nós, irmãos cristãos, temos muito o eu, em primeiro lugar, o nosso eu, o que eu penso, as minhas razões, as minhas verdades, a minha moralidade, para escutar alguém. Por isso que a gente não consegue escutar. Por isso que a gente precisa parar para pensar como eu estou escutando o outro. Esse é um acolhimento muito cirúrgico, uma escuta verdadeira, uma escuta com paciência, uma escuta com amor, uma escuta livre de crítica, uma escuta livre de julgamentos. Ela é preciosa, ela é cirúrgica. Essa escuta é um verdadeiro acolhimento. Para a gente poder escutar, nós precisamos renunciar muito. Quando a gente está numa situação, seja no seu trabalho, ou numa família, num grupo de amigos, que alguém chega e diz, nossa, gente, vocês não sabem o que me aconteceu. Aí o que o outro já pensa? Ah, lá vem ele falar disso, disso, disso. Aí lá vem ela reclamar. A gente já vai com escuta para o outro com algo muito armado, com um rótulo muito feito, já pronto, armado. E a gente não escuta. Ou seja, o que o outro fala fica no meio do caminho. Aí a gente não consegue acolher a angústia dessa pessoa. A gente não consegue acolher a tristeza dessa pessoa. E muitas vezes até a alegria do outro a gente não sabe acolher. Por isso que é importante a gente renunciar, às vezes, muitas ideias que a gente tem sobre o mundo, sobre o outro, numa escuta. É renunciar à prepotência, renunciar à pressa. Renuncia. Se esvazia. Esvazia de você para que você possa acolher o que o outro te traz. As pessoas têm medo de escutar porque elas consideram já que elas precisam resolver esse problema. E não, gente, o outro só quer a oportunidade de falar. E eu, às vezes, até costumo pensar, né? Já não basta o sofrimento. Eu ainda não poder falar? Já não é difícil? Você já passa por isso. Quantas vezes você já tentou conversar com alguém, desabafar o seu coração? Porque já é difícil a situação que você passa, mas a moralidade do outro, a irritação do outro, o curto tempo do outro, não deixa você falar. Você não sente segura, não sente confiança. Nós precisamos desenvolver essa confiança. Precisamos criar um pouquinho de habilidade. Olha para o seu dia no dia de hoje e preste atenção se você consegue escutar o outro. Seja um pedido, não precisa ser coisas graves, não, mas pelo menos um pedido. Ou que o outro possa falar para você através de um sorriso, através de um olhar, para que você possa escutar com amor. Isso é uma atitude de missão nessa caminhada da vida para que a gente possa acolher. Sem palavras, apenas no silêncio. Escutar com o coração. Vamos então na palavra de Deus, hoje em Hebreus. Vamos ler um trecho. O Padre Camilo vai nos ajudar a compreender. E vamos escutar. Escuta com o coração a palavra de Deus. Perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade. Pois foi graças a ela que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros. Como se estivesseis presos com eles. E dos que são maltratados, pensando que vós também tendes um corpo. Outubro é o mês missionário. É o mês onde nós rezamos e refletimos a dimensão missionária do nosso batismo. Todos nós fomos consagrados para anunciar o evangelho, para atrair as pessoas para o reino de Deus e para comunicar Jesus. E missão não é algo que você faz longe da sua casa. Às vezes nós temos essa ideia de que missionário é aquele que vai anunciar o evangelho longe, em uma outra região, às vezes até em outro país. Não. A missão começa onde vivemos. O primeiro lugar missionário é a nossa casa, é o coração da nossa família. As pessoas no ambiente onde trabalhamos, o bairro onde residimos. Então ter essa bonita concepção. Missão é aquilo que nós fazemos, aonde a nossa vida está acontecendo. E uma dimensão muito bonita da vida missionária, e que deveria ser da vida de todo cristão, é a dimensão do acolhimento e da escuta. Como é raro hoje as pessoas viverem essas dimensões em suas relações sociais, familiares, enfim. O acolher o outro. E essas duas atitudes, elas estão presentes em Deus. Deus nos acorde. Deus nos escuta. Deus volta todo o seu olhar, toda a sua atenção de Pai, para aquilo que com Ele queremos e precisamos partilhar. Nós, infelizmente, pela correria, ou pelo excesso de coisas que abraçamos realizar no mesmo dia, pouco tempo nos sobra para acolher o outro. E quando falamos aqui em acolher o outro, não é apenas ter o outro perto de você, mas realmente é voltar a sua atenção, o seu coração, e ser capaz de acolher o outro por completo. Quando nós abrimos o coração para acolher as pessoas, nós vamos vencendo qualquer preconceito, qualquer discriminação que possa existir em relação ao outro. E a dimensão do acolher, ela se dá justamente quando o coração se abre, desarmado, despido, para acolher o outro e perceber a riqueza e o dom que as pessoas são em nossa vida. E essa capacidade que em muitos lugares já foi perdida, de ouvir a pessoa. Às vezes as pessoas estão falando algo, mas a gente está, por não houver esse acolhimento, essa sintonia do coração, a gente nem escuta ou nem entende o que ela está querendo expressar. Mas quando a gente se propõe a ouvir o irmão, não só ouvir, mas ao escutar, esta é a palavra bonita, ao escutar é ouvir com o coração. Então eu sou capaz de dar a ele uma palavra de esperança. E como precisamos redescobrir a dimensão bonita do acolhimento em nossas comunidades, a capacidade de ouvir o outro. Quando alguém encontra um irmão e uma irmã que realmente o escuta com o coração, grandes e pesados fardos saem de sua vida e ele pode recomeçar um novo caminho. Deus nos escuta. E como ele quer que sejamos o ouvido dele diante da dor que o outro precisa expressar, o medo que o outro precisa partilhar. Enfim, aquilo que o outro fala, se é o coração que escuta, então aquilo que nós vamos dizer a ele será uma palavra transformadora. Vamos fortalecer a nossa fraternidade, vamos exercer mais a nossa hospitalidade e ser acolhida fraterna e um coração que escuta o irmão. E assim a gente vai construindo um mundo de mais esperança. E é um exercício, uma prática que nós temos durante toda vez, todo o nosso dia. Não precisa ser algo muito específico. Veja, né, às vezes num velório, alguém que você precisa visitar. Muita gente não vai. Olha, eu não vou num velório daquela pessoa porque eu não sei o que eu falo pra aquela família, eu não sei o que eu falo pra aquelas pessoas. Mas não é pra falar. Pode ir no silêncio. A sua presença já fala? O seu aperto de mão e dá uma seguradinha assim na mão dessa pessoa, apenas um abraço. Às vezes alguém da sua casa, seja o seu marido, o seu filho, passou um dia tão difícil no trabalho, chega e ele vai reclamar do chefe, ele vai reclamar do colega de trabalho, ele vai contar alguma coisa que já falou pela milésima vez, deixa ele falar, escuta. Às vezes a gente quer controlar também essas falas que vêm de fora. Mulheres grávidas, mães que estão com a cabeça cheia, tanta coisa pra fazer. Escuta essa pessoa, deixa ela desaguar, coração cheio pra desaguar. A fala, ela só faz sentido se tiver outro pra escutar. E existe a cura pela fala. E essa graça a gente pode promover nas nossas relações humanas também. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, Tua graça conhecer, quero louvar-te, as aves do céu, cantam para ti, as feras do campo, refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, Tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu, cantam para ti, as feras do campo, refletem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. E nas escutas solidárias que a gente nem imagina, parece que não é nada, Mas muitas vezes, para muitas pessoas, é o tudo. Eu já escutei um testemunho assim, de um padre que visitava pessoas na rua, falava assim, Padre, o que mais essas pessoas pedem para o senhor? É comida? Dinheiro? É algum bem? Não, só pede. Senta aqui do meu lado, fica pertinho de mim. Essa atenção que é dada por uma carência tão grande, todos nós vivemos de uma carência tão grande, E falamos de diversas maneiras o quanto isso nos faz falta, o quanto isso é necessário para a nossa vida, Para a nossa relação humana também. E para ilustrar nosso oracional de hoje, sobre ser missionário, Hoje a gente vai trazer um testemunho da pastoral Povo da Rua. Vamos acompanhar. A pastoral, ela tem como missão sair do seu local, ir ao encontro da outra pessoa Que está vivendo em situação de violência, de empobrecimento, de doença, de rua, Criar com esta pessoa um vínculo de afeto, um vínculo de confiança, Ouvir esta pessoa, e aí, como diz a campanha da fraternidade, uma escuta ativa, E com ela, com esta pessoa, pensar saídas, construir ações que transformem a sua realidade, Que é de doença, que é de miséria, em uma realidade de vida. O que nós temos feito enquanto pastoral é contribuído com estes grupos que servem comida, E com os outros grupos que já vão além da comida, Para que possamos aprender, desenvolver metodologias, jeitos de agir, Que estimulem a pessoa em situação de rua a também participar do processo de mudança. Uma pessoa em situação de rua, ela carrega na sua vida muita marca, muita dor, Porque ela sempre acaba vivendo um processo de rejeição. Ela acaba ficando à margem. Então, a melhor forma de levarmos Deus, de fato, É não se omitir desse momento de acolhê-la, de fato, como um ser humano que ela é. O acolhimento não está apenas no fato de eu doar alguma coisa, de eu cobrir alguma coisa, Mas é um primeiro momento é recebê-la e entendê-la como um ser vivo, como eu também sou. Sempre cuidar da vida, proteger a vida e cantar o valor sagrado de toda a vida. Essa é a maior missão daqueles que acolheram o Evangelho do Cristo em seu coração. E queremos colocar no oracional nosso todas as pessoas que hoje, após a festa da Padroeira, Continuam visitando o santuário. E temos aqui na frente um casal, que é lá da cidade de Angra dos Reis, Do bairro Monsuaba, da Comunidade Sagrada Coração de Jesus. Estão aqui na frente do nosso estúdio. Deus abençoe, que amanhã a Aparecida os proteja. Abraço a todos lá em Angra dos Reis, em Monsuaba. Maravilha. Evangelizar é muito mais do que dizer coisas, é a capacidade de acolher o outro. É a capacidade de voltar para o outro a sua atenção, Para que ele possa sentir que ele existe, né? E que a vida dele tem valor. Então vamos olhar para a Maria. Ela é o coração que escuta. Ela é o coração que acolhe. Ela é o coração que oferece amor em qualquer circunstância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém. Que bom, gente. Amém. 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 Amém.